Seu cinto! O que é, seu mané? Cabra ruim! Por quê? Cabra prevesso! Por que você não me pegou quando eu vinha bolando seu cinto? É porque eu pensei, seu mané, que a promessa era pra pagar desse jeito! Pagar a promessa desse jeito o quê? Cabra ruim! Cabra ruim! Você acha que eu ia fazer uma promessa pra pagar desse jeito? Cabra ruim! E eu sei? E eu ia adivinhar? Olha lá, mãe! Cabra ruim! Ruim, ruim, ruim! Eu não quero um negócio com você, mas nunca, por favor, não dá mais nunca lá em casa! Vai pra lá, rapaz! Ai, meu Deus! Ai, viajona! Tomara que a filózinha nunca mais adoeça pra eu fazer esse tipo de promessa mais! Tô tão cansado que já caí! Com essas três quedas já! Vou recentear o resto da viagem! E aí, seu mané, tudo bom? Tudo bom, seu Benedito! Seu mané, o senhor vem de onde, seu mané? O senhor vem de onde? Eu venho lá da paroca do São Sibirino da Loca, mano! Vixe, seu mané, o senhor já vem de longe, viu, seu mané? O meu andei a noite todinha, vem caindo aí no chão! Não dormiu um pinho? Não, só andei ontem, o dia todo sem parar e a noite todinha já é de manhã, o santo! Não sei nem como é que o senhor agorreu, viu, seu mané? A noite toda andando! Seu mané, o senhor vai pra casa? Vou pra casa! Pronto, eu dou uma carona no senhor! Não, mas eu não posso, não posso, que eu tô pagando uma promessa! Sim, o senhor tá pagando uma promessa! É uma promessa que eu fiz com o São Sibirino da Loca, homem! Fiz! Pra fila melhorar daquele bucho e ela já tá melhor! Aí se eu for mais você, seu Benedito! Sim! Aí eu não pago a promessa, aí o santo vai castigar Filomeno e sujeitar até morrer daquele bucho inchado! Seu mané, mas o padre tava lá? Sim, sim, muito bem, tava lá o padre! Seu Benedito, eu achei até bom deixar o dinheiro lá na frente do padre, porque pode alguém pensar que eu não dei! O padre tava lá, o padre viu quando eu botei o dinheiro lá! Viu, seu mané, seu mané, eu vi dizer que aquele padre rouba mais do que rato! Eu vi dizer que aquele padre rouba mais do que rato! Não sei conversa, seu Benedito! Ele disse que botasse o dinheiro lá, que tava seguro! Sim, após, deixa eu ver, bora, eu dou uma carona no senhor! Daqui pra casa do senhor, é só uns 500 metros! Já, é mesmo que o senhor já ter pago essa promessa! Não dá não, seu povo! O que acontece, o santo vai castigar eu! Eu vou de perto! Não, seu mané, é pertinho, homem! Oi, esse tanto que o senhor andou pra trás, aqui pra frente é só 5 metros, uma carona! Isso não vale nada, é mesmo que o senhor tenha terminado a viagem! Seu Benedito, eu tô só vivo, doente, cansado das pernas, mas não posso ir, homem! Senão eu não vou pagar a promessa! Seu mané, desde coisa, daqui pra ali é bem pertinho! Olha o tanto que o senhor já andou! Seu Benedito, São Sivirino da Loca, me castiga! Castiga não, homem, tá bem pertinho, ele não vai nem perceber! Quer dizer que eu já paguei a promessa? Ah, o senhor já pagou a promessa, o senhor, olha o tanto que o senhor já andou! Se o senhor for mais eu, é mesmo que o senhor já tenha chegado em casa! É só 500 metros, é bem pertinho, seu mané! Ah, pois, seu Benedito, eu, seu Benedito, eu vou aceitar! Pronto, é a mesma coisa do senhor ter pagado essa promessa já! Olha o tanto que o senhor andou! Eu não sei nem como é que o senhor está vindo em um viagem desse tamanho! Seu Benedito, eu estou caindo das pernas! Olha, não estou dizendo, se o senhor não for mais eu, nem em casa o senhor vai chegar! Eu vou! Pronto, agora nos tempos não chega! Tá segurando? Cuidado, seu Sérgio, o bicho é valente! Olha, vamos tirar o assanharão! O bicho é valente, seu Sérgio! Vamos juntar aqui, um batuí, um tal povo! Ei, você viu o seu Antônio? Aquele dominado velho ali, seu Sérgio? Sérgio, não me fale não que me deu uma vontade de eu dar uma pisa naquele vejo, Sérgio! Olha, aquele vejo não, não aguenta uma cacetada não! Para, cabineu dentro! Para, cabineu dentro! Quem é que é, seu Sérgio? Eu conheci não, Sérgio, a velocidade foi dando demais, Sérgio! E a gritalhada do cabo? Daqui pra lá, ele morre da queda, seu Sérgio! É bem escravo, Sérgio! Vamos continuar, Sérgio! Para, cabineu dentro! Para, cabineu dentro! Vem para, cabineu dentro! Para! Vem para! Seu Sérgio! Para, carizado! Para, cabineu dentro! Por nada! Para, cabineu dentro! Para, cabineu dentro! Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Meu Deus, eu agradeço muito estar vivo. Olha o apelho grande. Viu aí, seu mané? Melhorou para o senhor? Melhorou por quê? Porque se eu não tivesse trazido o senhor, o senhor não tinha nem chegado ainda em casa. Agora ficou muito mais pior, viu? Por que ficou pior? Porque naquela hora que a moto ia capotando com nós dois, hoje eu fiz outra promessa com o São Severino da Loca, para se eu escapar, eu ia deixar mais 150 a ele, viu? Eu vou voltar de novo de pé, vou fazer a mesma viagem. Mas seu mané é mole demais, ó. E aí, galerinha de todo o Brasil, é com muito prazer que eu aqui, seu Antônio, viemos agradecer a todos vocês que são inscritos no nosso canal, Humorista da Serraria, e nos seguem, né, seu Antônio, assistem todos os dias os nossos vídeos, comentam. Com certeza. E pedi para você, galera, que não se inscreveu, que se inscreva, deixa o like e o comentário no vídeo de hoje, que é muito importante para a gente. É isso aí, pessoal, de todo o Brasil. Estamos aqui reunindo, pedindo para você se inscrever no canal, Humorista da Serraria, viu? Muito obrigado, você que já se inscreveu. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.